Conheço o meu país no escuro, pelo tato, e se me amarram as mãos nas costas, conheço pelo cheiro, e se me tapam o nariz, ainda assim conheço o meu país, pelo que dele sobra à minha volta. Esses versos de Zumira Ribeiro Tavares fazem referência à ditadura militar que marcou a história do Brasil por longos 21 anos, e ainda hoje é motivo de muitas discussões e polêmicas. Vocês verão, aqui na Iconografia da História, como ocorreu o golpe militar de 1964. Então deixe seu like, curta, se inscreva, e se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas. Há quem diga que o termo ditadura é inadequado para se referir a esse momento e defenda o uso da expressão regime militar. Outros dizem que o correto é ditadura civil-militar, pois os militares contaram com o apoio de uma ampla camada de civis. Por fim, há aqueles que afirmam que esse tipo de discussão é apenas um revisionismo histórico, e quem encampa esse discurso está tentando apagar todas as violações de direitos que foram cometidas durante esses anos. Do ponto de vista linguístico, ditadura é exatamente o nome que deve ser dado a esse período, pois o que se viu aqui foi a derrubada de um governo legítimo, a violação dos direitos individuais, a repressão da liberdade de expressão, a censura da imprensa, a cassação de deputados e perseguições de toda a sorte. Tudo isso implantado a partir de um golpe. O golpe militar começou a tomar sua forma no dia 31 de março de 1964 e foi sacramentado na madrugada de 1º para 2 de abril do mesmo ano, quando Auro de Moura Andrade, presidente do Senado, declarou que o cargo de presidente da república estava vago. Para compreender o caminho que levou o Brasil a isso, é importante voltar alguns anos na história. Em 1961, o presidente Jânio Quadros renunciou ao seu cargo, o que levaria o vice-presidente João Goulart ao poder. Jango, entretanto, era visto pelos militares como comunista, e isso seria um empecilho para sua posse. Na ocasião, ele estava voltando de uma viagem à China. Os militares aproveitaram a situação e articularam junto a um congresso que ele assumisse sob o regime parlamentarista. Em 1963, um plebiscito foi organizado e 82% dos eleitores optaram pela volta do regime presidencialista, tendo João Goulart como presidente. O problema é que a ligação dele com Getúlio Vargas incomodava a direita conservadora. Além disso, ele defendia algumas políticas que desagradavam uma parcela da população, o que fez com que todo o seu governo fosse marcado por polarização política e ideológica. Algumas manifestações públicas, como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, começaram a expressar o descontentamento de um certo grupo dentro do país, cobrando uma intervenção militar contra o comunismo infiltrado e anti-brasileiro. É importante mencionar que a falácia do combate ao comunismo já estava sendo trabalhado nas escolas de guerra das forças armadas e era a narrativa desenvolvida junto aos militares que naquele momento se formavam. Nesse contexto, o desejo de derrubar Jango foi sendo articulado e assim chegamos ao dia 31 de março de 1964, momento em que o general Olímpio Mourão, do Batalhão de Minas Gerais do Exército, pega uma série de tanques e parte em direção ao Rio de Janeiro, encontrando o apoio de Carlos Lacerda, governador da Guanabara, de parte do grande empresariado, de alguns meios de comunicação, da Igreja Católica e de um número significativo de civis. O grupo de conspiradores sai do Rio de Janeiro e ruma para Brasília. Na virada da noite, o Planalto já estava ocupado e a exigência de que João Goulart deixasse o cargo já havia sido feita. Diante da situação, Jango fugiu para o Rio Grande do Sul, onde contava com um forte apoio e tinha o governador Leonel Brizola como defensor da legalidade. Os militares ocupam o Congresso Nacional e o líder do parlamento, Ranieri Mazili, declara que a presidência da República está vaga, sob a alegação de que o presidente teria fugido para o Uruguai. Diante da manobra feita pelos conspiracionistas, o Congresso convoca uma nova eleição indireta e declara Humberto de Alencar Castelo Branco como o primeiro presidente militar do Brasil. Desse modo, o golpe era concretizado. João Goulart partiria para o exílio, diversos deputados, governadores e membros de partidos políticos foram caçados e a perseguição a supostos inimigos do regime foi se intensificando. Mesmo dentro do exército, houveram caçações e perseguições a certos grupos. Embora Castelo Branco defendesse o retorno democrático ao governo civil, isso não ocorreu e o país enfrentou uma ditadura até 1985, acumulando corpos de opositores, enchendo seus porões com pessoas torturadas, fechando o Congresso e censurando a imprensa. A mancha deixada por esse trágico período reflete até hoje na história do Brasil. Muito mais do que a derrubada de João Goulart, o golpe de 64 afundou o país em um mar de lama que deixou marcas profundas em quem por ele passou. O fim do governo Jango fez com que os projetos de nacionalização da economia, ampliação do corpo político do país e reforma agrária fossem substituídos por um regime anticomunista e antirreformista, que defendia uma política desenvolvimentista e que rejeitava políticas voltadas às grandes massas. Ao lado disso, a repressão contra os opositores foi se tornando cada vez maior e mais violenta. Milhares de pessoas foram presas de forma irregular, a tortura foi se naturalizando e o discurso de que a tomada do poder pelos militares foi necessária para proteger o país do perigo do comunismo e salvá-lo da crise financeira que viera junto com a estabilidade política foi ganhando muitos adeptos. Além do apoio que os militares ganharam de diversos setores da sociedade brasileira, os Estados Unidos também apoiaram o governo militar sobre o argumento de que o Brasil não viraria uma nova Cuba. A alegação de que um inimigo interno se articulava para implantar o comunismo no país foi uma bandeira forte para defender a ditadura e a perseguição aos subversivos. Assim, a violação de direitos implantada por um governo autoritário e que assumiu o poder de forma ilegal era o preço a se pagar para escapar da ameaça comunista. Em nome do combate a essa ameaça, os militares contaram com o apoio da elite, mas também da classe média, que se sentia protegida e esperava o desenvolvimento do país. Ao lado disso, a supressão da liberdade, a perseguição aos opositores, a arbitrariedade das prisões e a morte de quem era considerado subversivo iam aumentando, espalhando uma trilha de corpos e uma longa lista de desaparecidos, deixando no seio do Brasil uma imensa ferida que ainda não cicatrizou. Aqui é o Joel Paviotti, do canal Iconografia da História. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva, comente. Dessa forma, você ajuda o canal a crescer e nos incentiva a levar até vocês cada vez mais conteúdos. Caso queira conhecer mais do nosso trabalho, nos siga nas redes sociais e acesse o nosso site www.iconografiadahistoria.com.br Até a próxima!